Vamos para o que é que estão... É uma ginasta que normalmente domina muito bem as rotações. Tem nada pela ginasta e olímpica Alia Iusupova, e está na seleção nacional desde 2010. Música 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 Muito bem, é um risco. Música Música Muito forte esta parte final do exercício. Ela termina o seu exercício com dois riscos, com duas, três rotações e com variadíssimas mudanças de direção. Portanto, esta parte final foi muito, muito bem. Música Ela que já esteve aqui o ano passado, em Lisboa, ficou em 17º ano passado nesta Taça do Mundo de Lisboa e este ano conseguiu melhorar um pouco essa classificação passando para 10º lugar. Música É o seu segundo ano sénior, é uma ginasta muito jovem. Música Ela, o ano passado, acabou por não conseguir estar em nenhuma das finais. Música 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 Música